E hoje em Brasília, servidores do Itamaraty fizeram uma manifestação em defesa do patrimônio público. A ação foi uma resposta ao protesto de ontem na capital federal, que deixou vidraças quebradas no Ministério das Relações Exteriores. Esse é um ato que repudia o que aconteceu ontem, em que pessoas atravessaram essa rampa para destruir, para quebrar a vidraça num ato de intolerância e de vandalismo covarde, na verdade, na minha opinião. E eu sei que isso aí foi um ato isolado. Eu tenho dito que os manifestantes pacíficos, que são a enorme maioria dos que estão saindo às ruas no Brasil, têm reivindicações legítimas. A presidenta Dilma deu o tom ao dizer que essas manifestações fortalecem a democracia. Agora, as que não forem pacíficas, as que destroem o patrimônio público. E este prédio, ele é considerado, por muitos que moram em Brasília e ao redor do mundo, em outros países, como um dos mais belos exemplos da arquitetura do grande arquiteto Oscar Niemeyer. Ele próprio, um amante da paz e do diálogo. Temos que respeitar esse patrimônio. E é nesse sentido que estamos todos aqui reunidos num ato de compradernização.